Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como desativar as atualizações automáticas de um plugin do WordPress na hospedagem da Host9. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para dar para os nossos tutoriais. Então, para desativar as atualizações automáticas do WordPress é bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o painel administrativo do WordPress que nós instalamos na nossa hospedagem. Então, já dentro do painel do admin do WordPress, o que nós vamos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, e vamos vir na opção de plugins. Já na página de plugins, ele vai mostrar todos os plugins que você tem instalado no seu WordPress. E com isso, se nós virmos aqui no canto direito, tem as opções de atualizações automáticas e vai ter um botão escrito desativar atualizações automáticas. Então, basta você clicar e automaticamente ele vai estar desativando e agora as atualizações automáticas do seu plugin foram desativadas. Então, aqui no meu caso, o Elementor já não está mais com a atualização automática ativada. Porém, você pode ver que tem diversos outros plugins e o que você pode fazer para fazer desativar todas as atualizações de uma única vez é selecionar todos os plugins que você deseja desativar a atualização. Vim aqui em cima na opção ações em massa, clicar e selecionar a opção desativar atualizações automáticas. E por fim, clicar em aplicar. Feito isso, agora ele vai fazer a função e desativar as atualizações automáticas de todos os plugins que você selecionou. Então, é isso. Nesse vídeo você aprendeu como desativar as atualizações automáticas dos plugins do seu WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!